Primeiro tempo de muitas emoções no jogo deste domingo no estádio Cassolão. O Guaporé recebeu a equipe do Giparaná cumprindo a nona etapa do campeonato rondoniense. E mesmo sendo pressionado a ganhar, o time perdeu em casa pelo placar de 1 a 0. O Guaporé teve mais posse de bola o tempo todo, chances claras de gol, mas não conseguiu mostrar o seu jogo. E ainda no primeiro tempo, aos 41 minutos, o zagueiro do Giparaná, André Morossini, fez o gol da partida. O campo muito molhado devido à chuva desde o início do jogo também desfavoreceu as equipes. Já no início do segundo tempo, o Guaporé voltou motivado e pressionando o Giparaná. Os times mostraram que não estavam para brincadeira. Foram muitas chances claras de gol. O Guaporé até acertou a bola na trave do Giparaná. Além de contra-ataques e muitas outras oportunidades que foram sendo construídas ao longo da partida. O tempo todo, a torcida gritou, torceu e apoiou, empurrando o time. Mas somente um milagre salvará a equipe, que praticamente já está desclassificada. A gente tem que esperar a posição do presidente, a posição da diretoria, para a gente planejar o ano que vem. Ainda tem uma chance remota. Acho que a gente recebeu um respeito muito grande do professor Paulo, treinador do Gipa, veio parabenizar a gente. Todos os atletas de Giparaná parabenizaram a gente, disseram que o que depender deles, eles vão lutar até o fim. E quem sabe a gente ainda consegue se classificar. Se não der, a gente pensa no ano que vem. No futebol a gente tem que acreditar até o fim, até quando a situação matemática não der mais, aí a gente desiste. Por enquanto ainda tem uma chance remota, não há por que desistir. Hoje eu estou acreditando um pouco a falta de sorte, bola na trave. No segundo tempo, com todo o respeito ao professor Paulo, a equipe do Giparaná, só teve uma equipe em campo. Apertamos eles dentro do campo deles. Enfim, várias finalizações passando perto. O goleiro deles talvez tenha sido o melhor em campo. Só tenho a agradecer a torcida e a diretoria pela confiança. É um jogo bem disputado, se tratar de um jogo de 12 pontos, que quem ganhasse classificava. Mas jogo assim é decisivo nos detalhes. E não foi diferente com a gente hoje. Nós somos um time aguerrido o campeonato todo, para quem assistiu todos os jogos. E infelizmente nós não conseguimos a classificação, mas o Guaporé continua. É o primeiro ano, mas tem muitos anos ainda, muitos anos de Guaporé. E que Deus possa abençoar em outros anos para ser campeão, porque esse time merece, o presidente merece. E essa cidade e a torcida merecem. Já a equipe do Giparaná respira aliviada, pois com o resultado já estão classificados para as semifinais. O que não acontecia há muito tempo, segundo o treinador. O torcedor tem que fazer festa, tem que estar acreditando. Mas nós, profissionais, temos que ter os pés no chão, não conquistamos nada ainda. Hoje é dia de muita alegria para nós, para o nosso torcedor, para a cidade de Paraná. Onde nós buscamos, primeiro, primeira meta, classificação. Vamos para a segunda meta, que é ser primeiro do grupo. E aí depois a gente vai pensar como é que vai ser, semifinal, contra quem vai ser, como vai ser. E aí, um jogo de cada vez, igual a gente vem tratando o campeonato. Um jogo de cada vez, cada jogo uma decisão. E esses garotos estão de parabéns, deram tudo, grupo. Você pode olhar que a gente troca um, dois, três atletas, não cai de jeito nenhum. Então é um grupo unido, um grupo forte, que está querendo algo a mais. E pode ter certeza, o torcedor do Giparaná, que a gente vai estar fazendo de tudo, para a gente estar honrando a camisa e estar buscando algo a mais na competição. Agora nós estamos no pensamento, no próximo final de semana, contra o Vilenense, para buscar a primeira colocação do grupo. Sabemos da dificuldade, mas vamos com tudo, com o apoio da nossa torcida, que tem feito um papel muito de dedicação com a gente. O Guaparento tem uma bela equipe, e estarmos jogando fora de casa, o empate também classificava a gente. Então, por isso que jogamos ali o jogo, que tem que ser jogado. Mas pudemos fazer o gol e sair com a vitória, graças a Deus. No total, o público presente foi de 2.280 pagantes, gerando uma arrecadação aproximada de R$ 22.230.